Certo dia eu conheci um padre alemão. Este padre, por força da natureza, veio parar na minha terra. Prestem bem atenção, este padre, eu sou Sérgio, Sérgio Vão Pisso. Está o padre alemão falando para os seus fiéis. Meus caros e queridos irmãos, quem criou o mundo foi Deus. Ontem foi dia santo, foi dia de alegria, foi dia de satisfação. E para comemorar esse grande dia que foi ontem, amanhã nós teremos procissão. Mas não será como do ano passado, em que as mulheres se menstruavam pelos aos homens. O filho da oposição deste ano será com bosta de três pais. Com bosta de homens, com bosta de mulheres, com bosta de crianças. Os mulheres que não tiverem vestido próprio, podem vir com o da mãe, com o da mãe, com a tia. Eu não é, sempre um vestido, eu não é. Os solteiras inexperientes, terão que levar a ferra na frente junto comigo. As casadas experientes, já poderão levar vela lá atrás. E as velhinhas, coitadinhas, já levaram tanta vela, não precisa levar mais. Pedimos para os homens que vêm a cavalo, virem de esporras nos botas. Essas esporras de hoje em dia não prestam, cair esporra daqui, esporra dali. E eu tenho que catar toda aquela esporrada, não quero saber. Pedimos para os homens também, quando o oposição entrar no cemitério, não entrar com o cavalo junto. Porque o cavalo pissa daqui, pissa ali. E você imagina você morto, o cavalo pisando em cima de você também. Não tem condições. Para terminar, quando o oposição chegar na igreja, faz favor de não amarrar o cavalo no pau da igreja. Porque muita gente não sabe, o pau não é da igreja. O pau é meu, não quero saber que o cavalo amarrado não é o pau. Para terminar, terá uma enorme mesa quadrangular com quatro puntas. No primeiro punta da mesa ficam os homens, no segundo punta da mesa ficam as mulheres, no terceiro punta da mesa ficam as crianças e no quarto e último punta da mesa fica um enorme barril de chope. Só quando eu contar até três, pode ir todo mundo para a punta do barril e tomar chope à vontade. E se alguém entender alguma coisa, é só passar aqui numa puta rir da igreja que eu fumo tudo direitinho de novo.